Música Eita pessoal, hoje a gente não vai trabalhar não, a gente vai só aqui no mini sítiozinho, hoje é domingo né Aí a gente vai trabalhar hoje não, vamos olhar só o fogão, como é que está aqui Aí vamos colher aqui também umas espigas de milho, para levar para casa Porque todo dia a gente vem aqui, seja domingo, seja feriado, a gente vem todo dia aqui de manhã Quando vem trabalhar, volta uma hora, uma hora e pouco da tarde Aí volta de novo para cá, aí volta para casa só de tardezinha Mas hoje a gente está vindo aqui só para ver como é que está o fogão E dar uma olhadinha né, porque a gente tem que ficar olhando todo dia Às vezes só parece uma pepina madura, uma melancia boa para tirar Cada dia ficando mais verdinho aqui, viu Está bonito né pai? A gente está pensando em colocar um portãozinho aqui, porque esse passador fica ruim para passar com as coisas né Quando a gente pega, a gente colhe aí, quando vem passar aqui é mais ruim Porque ali tem um portão, mas aqui não tem não Olha que lindo, tudo verdinho Essa semana agora a gente vai estar limpando esse mato aqui ó Tem um bicho comendo aqui, dormindo pai? Foi Tem que limpar esse matinho aqui, porque está crescendo Nasceu bem ó Não dá para ver direito por causa do mato Está dando a lagartinha também né? O pézinho de algodão que a gente plantou aqui Está bem bonzinho Aqui tudo limpinho Está crescendo É, tem bicho arrancando também Aí lagarta Olha aqui pai, lagarta mesmo viu Aí Vamos ver aqui o fogão como é que está Está bem bonzinho Seca rápido o cimento viu E o cimento seca de pé Mas daqui uns 4 ou 5 dias a gente já pode inaugurar ele aqui Não trincou não Trincou não Nem o barro trincou ainda Porque o barro trinca né? Chapazinha só no jeito mesmo Porque esse barro não é trincador não Esse barro não é trincador não Porque era para estar trincado É para estar trincado todinho né? Não trincou em nenhum canto Não ó Todinho mesmo jeito Parece que foi feito agora né? É O barro é bom Mas é isso É bom que deu certo né? Vamos aqui no milho Pézinho de mamão tão grande ali ó A gente ia mudar ele mas não deu certo ainda Agora não dá certo mais para mudar não Esse dali É tão grande demais Nossa pede o gismão aqui Os gismãozinhos estão crescendo Tem outro maior aqui Aqui é ruim que ele ficou na pedra viu A pedra esquenta Agora esse daqui é o maior Olha o tamanho Para fazer refogado É bom demais viu Tem outro aí pai? É tá bem grandinho também Ali na ponta também tem ó Vi um aqui ó Bem aí na ponta Olha aí Tá bonito viu Tem que limpar esse mar aqui É tem que limpar Essa semana a gente tem que dar uma limpeza Aqui em boa parte dos sítiozinhos Aqui pede ver Vamos lá também Vamos lá e aqui vamos cuidar logo deles É que o mar está esperando ninguém não Ele cresce rápido viu Tem que cuidar de você Deixar aqui Para arrumar o cubo Ele tirou um lugar de aqui É É cheio de flor Olha lá o outro também Olha aqui Esse outro Machista Machista tem já Não é rápido viu É bem rápido A gente tirou ontem Já tem mais É o milho aqui está bonito A saída desse mil Essa semana agora tem trabalho Para a gente fazer aqui viu Limpar a mata Olha o tamanho dele aí Aqui é outra qualidade É de pescoço não Isso daí É outro jeito Tem outro bem aqui Olha aí E outra aqui Rapaz hein Tem outro aqui Esse aqui parece de pescoço mas não É que tem deles que ele nasce meio roliço mas tem deles que fica mais pescoçado Mas olha Aqui tem outro Bem aqui Olha aí Olha aí É porque aqui é de descida Bem verdinho E tudo cheio de fio Essa aqui é a banana prata Aqui está bonito viu Tem quatro fio Três grandes e um pequeno ali embaixo Olha aqui a pepina O pessoal estava perguntando Quanto tempo demora para A pepina dar fruto Só basta ela nascer e ganhar uma ramãzinha Aqui não está com 15 dias não Depois que nasceu Está não Está com uns 10 dias Depois que nasceu Ela produz rápido né pai Aqui não tem fio não Não tem não Essa pele banana Ela demora uns 10 dias pessoal Quem plantar aí Que pegou das sementes Quando chegar vocês plantam Depois que nascer Uns 10, 12 dias já começa a florar É rápida Moitozinha de mofumbo né Tem que ir arrancando Porque senão elas crescem rápido Como é a banana Elas vão começar a produzir Agora no inverno Aqui a banana nanica Olha o pé dela como é diferente O pé dela é bem Diferente das outras Para cá as bananeiras estão mais fracas Que a gente teve que replantar de novo Que alguma tinha morrido né Algumas não aguentou não Estava no verão quando a gente plantou Estava aguando né Está boa Está boa Está boa Está bonito Está bonito Está coisinha aqui Está coisinha aqui Está rogando Está rogando Essa daqui Está tendo caramujo aqui Olha aí Estraga né Estraga né O cabelo está seco também Está boa né Olha o feijão todo florando É porque esse lado aqui Não é muito bom para feijão não Se fosse bom Olha que lindo Boa viu Olha aí para feijão Veja aí o cabelo Como é que está Olha aí Ela é tão boa Ela é tão boa Bem cheinha Já tem a baixa seca aqui também De feijão Baixinha Está seca Olha a feijinha ali Dá para o pão não É dá para o pão A gente vai deixar o nosso aí Para fazer o pão Essa daí Já está secando A gente vai fazer um cuscuz Com as espigas aqui Que a gente vai deixar Olha E o que é isso Está bom Está bom viu Olha a espiga bonita Bem cheia viu Amarelando o rapaia Amarelando o rapaia A gente vai deixar o cuscuz Fazer o cuscuz Fazer o cuscuz Né Essa daí Está secando E deixa ela aí É Isso daí está bom Isso daí está bom aqui no ponto é tão boa né também tá boa essas daí esse milho mais novo tá embunecado aqui também tem uma espiguinha boa pra fazer o pão, cuscuz né, a gente fala aqui pão pessoal, mas é cuscuz pra fazer um cuscuz aí já tá ficando boa é bom que fica pro sábado né, a gente faz um cuscuz bom, daí tá tudo no ponto de fazer já vinha uma vez né, mas eu acho que, mas Deus vai abençoar que não venha mais não a gente tá reservando aí pra fazer um cuscuz falhou, falhou aqui mesmo agora o milho nasceu bem, o feijão nasceu mais falhado, mas porque esse lado aqui não é bom pra feijão não, tem um salsinho, é, aqui já tá meiosinho, o feijão, puxar mais pra lá o pé de maracujá tá bonito viu, aqui é pepina também, olha aí, olha o tamanho dela já florando aqui tudo é rama de batata tá bastante rama também, aqui é outra qualidade pessoal, aqui é uma batata branca e aqui é aquela vermelha, se misturado foi tudo aqui, a gente plantou pra fazer a muda pimenta de cheiro tá florando, aí a malagueta, pimenta malagueta vai que eu não mato aqui né, vou tirar umas aqui pra gente fazer um molho é, tem muito, é porque a bicha, olha aí, ela sabia como, é, sabia como demais, é por isso que não tem mais, mas o milho tá bom viu, bacana desse milho já é o pé de cana, é, é, olha como tá bonito, bonito demais né aqui demora mais quanto tempo pra soltar o pendão? uns quinze dias uns quinze dias começa a pejorar a maior bananeira que a gente tem aqui daqui é prata essa banana prata, ali também aqui que é da maçã, banana maçã né olha o tanto de fio que tem essa daqui aqui tem muito o feijão também tá bem moitado aqui tá saindo fio também tem aqui ó, tem dois ó tem é, aí tem sim, do outro lado lá do outro lado também tem? tem tem isso aqui é a nanica essa bananeira aqui tem bastante bairro madura e seco já viu é é é bonito demais a gente se anima quando o milho tá assim tem um pézinho desse aí ó é a terra aqui é forte demais e olha e aqui a gente tirou esses dias a gente tirou antes de ontem né hoje tá com dois dias que a gente tirou pézinho de limão pé de goiaba que é malvarisco que é malvarisco não sei se vocês conhecem aí na região de vocês curama tem várias plantinhas aqui que ainda tão pequenas, tão crescendo agora aí pimentãozinho pai viu? tá tendo aqui a gente já faz a comida e tempera com tudo que tem aqui também tem o tamanho que ele tá tá bem grandão é é tem pequeno também demais ó tem ó aqui ó aqui ó e os tomates ó como é que tá aqui tudo carregado é é tá bonito esse ver viu? essa aqui é a carregadeira é é o tomate cereja uma benção nossa horta tá ficando aqui é o pé de pepina a rama já tá ficando assim ó aqui o pé tá mais velho mas ainda tem aí e tá dando a lagartazinha nele também viu? é a lagarta nele tá estragando as folhas assim ó as lagartas aí é a lagarta também a lagarta aqui tá é começando a estragar as coisas tá um queima nas folhas tô indo tô pensando de batata agora vou ligar uma batata em chão aqui e aqui ó é a nossa cerca de maracujá os pés já estão tudo plantado ó vai ficar show vai ficar show hã? ó daqui pra trás já saiu daqui mas que maracujá cobre tudo é verdade batata é batata e rama demais tinha lagarto também né roendo na maior coisa por isso que a gente tem que tá todo dia vindo porque pra gente ver no que que tá acontecendo como é que tá as plantas tem que tá cuidando né o pessoal deram a ideia da gente cobrir ele com folha de de mato né verde pra não pegar tanta tanto calor aqui as melancia a gente vai fazer isso né amanhã a gente vai ver se faz isso cobrir né aqui também tem mais duas a gente perdeu demais trincava rachava rachava e apodrecia tem uma pequenininha aí tem uma pequenininha aí tem uma pequenininha aí tem uma pequenininha deixa que arramar pra aqui o tempo hoje tá estiado não tá pra chuva não aqui o pessoal colocaram o gado aqui pra esses lados a gente tem que ficar olhando direto também porque pode eles querem forçar a cerca aqui pra entrar porque aqui o matinho tá pequeno ele não gosta disso aqui não aí que é um mato maior né é umas plantas mas o gado é manso mas eles gostam de planta assim ó milho né cana essas coisas assim e o vídeo de hoje foi esse pessoal que eu já quero agradecer a cada um de vocês o nosso muito obrigado gratidão mesmo de coração a cada um de vocês e até o próximo vídeo e aí e aí Obrigado.